Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A unidade da UERGS de TAPES está oferecendo 40 vagas para cada um dos cursos de gestão ambiental e administração com disciplinas da área rural e agroindustrial para o primeiro semestre de 2019. Interessados em ingressar nos cursos, deverão fazer a inscrição no SISU de 22 a 25 de janeiro, somente pela internet no site www.sisu.mec.gov.br. Metade das vagas é reservada para candidatos de baixa renda, negros e índios e 10% para pessoas com deficiência. A unidade da UERGS de TAPES fica localizada na rua Oscar Matzenbacher, número 475, na Vila Borges. A unidade da UERGS de TAPES.